Olá, meninas! Esta é a linda guirlanda de flores com espelhinhos que nós vamos aprender hoje. A base da guirlanda com materiais reciclados e as florzinhas que nós daremos o acabamento em espelhos. Olha que graça os espelhinhos e o brilho que vai ficar a sua guirlanda. Vamos precisar de tecidos que você tenha aí, retalhos de tecido. Verde, amarelo, vermelho. Vamos precisar de um moldezinho que tenha seis centímetros de diâmetro. Vamos precisar de outros retalhos também, que podem ser retalhos de cortina, retalhos de pegar em costureira. Um retalho que você tenha em casa, até pedaços de lençol pode ser pra você usar. Uma maquininha de cola quente, um ou dois tubinhos de cola quente e você vai precisar de uns vidrilhos que você está colando também. Ou pode ser botãozinho, uma pérolazinha, um materialzinho que você tiver em casa pra enfeitar. Vamos precisar de jornal velho, que tá difícil de encontrar, ou folhas de revista, propagandas de mercado, pra gente fazer uma base. Fita adesiva mais larga, ou afina, ou também nós podemos usar a fita crepe. Com o jornal, ou com os papéis que vocês conseguiram, nós vamos fazer uma base para a nossa guirlanda. Como que nós vamos fazer? Vamos colocar todos eles em cima um do outro, organizadinho. Pode ser papel solto, que você tenha, folhas de papel sulfite usadas. Então, nós vamos fazer uma reciclagem de papel. Nós dobramos no viés, para ficar mais fácil, pra nós fazermos a base da nossa guirlanda. Nós vamos enrolando, bem firmezinho. E depois, nós vamos dobrando, para nós fazermos a base da nossa guirlanda. Você pode fazer essa base maior, menor, do tamanho que você quiser a sua guirlanda. Você torce ele um pouco. Torce ele. Mas, essa torcida, você vai dar só pra você estar fazendo o formato. Isso, você pode estar fazendo no jornal, ou no papelão. No papelão, você só risca, você recorta. Mas, eu gosto mais de fazer no jornal. Agora, nós passamos aqui, a fita adesiva, pra nós prendermos. Esse vai ser o suporte para a nossa guirlanda. Vamos estar prendendo, uma parte, na outra. Agora, nós vamos amassar ela, bem amassadinha. Deixar ela bem, como nós queremos. Você pode apertar, bem apertadinho. Ótimo. Aí, você vai pegar os pedaços de tecido que você tem. Pode ser tecido já usado, de lençol, de cortina. E nós vamos enrolar todo nela, pra nós fazermos a base. Essa parte é opcional. Nessa base que eu fiz de jornal, eu vou estar passando um pedacinho de espuma. Se você tiver, você passa espuma. Se você não tiver essa espuma, você pode passar só os tecidos. Aí, você terá que passar mais camadas de tecido. Mas, não tem problema. Tanto faz com espuma ou com mais tecidos. Agora, nós vamos passar o tecido aqui por cima. Eu tenho um tecido, que é um pedaço de tecido de forro de roupa. Esse que eu vou estar passando. Então, o tecido que você tiver aí, você vai passar. Esse tecido que você for usar, você dobra ele assim, o meio, ele fica duplo. E daí, você vai passando na sua guirlanda. Só que esse tecido, você tem que ir passando e firmando. Pra deixar a nossa estrutura bem firme. Você pode estar usando um tecido marrom. Você pode usar juta. O tecido que você tiver. Mas, primeiro, você passa um tecido pra base. E depois, você passa. Como no caso, eu vou passar um tecido verde aqui por cima. E aqui, você pode passar um tecido inteiro. Ou vários retalhos. Você tem que usar o que você tem em mão. Faltou um pedacinho. Eu tenho mais um pedaço do tecido. Eu coloco aqui e vou fazendo novamente. Porque depois, eu vou colocar mais um tecido pra fazer o acabamento por cima. Então, nós temos a base que nós passamos o primeiro tecido. Agora, o tecido que eu vou deixar aparecendo na nossa guirlanda, é esse tecido aqui. Então, nós temos que colocar ele bem firme na nossa base da nossa guirlanda. E nós vamos passando e apertando. Apertar bastante. Esse tecido aqui, pra você fazer toda a volta, vai mais ou menos os dois metros de tecido. Essa faixa tem 20 centímetros de largura. Mas, vocês podem passar com uma faixa mais estreita. Ou uma faixa mais larga. Como você estiver. Não tem problema. Não precisa ir comprar tecido, ó. Aqui, ela tem mais ou menos 20 centímetros. Mas, ela pode ser mais larga. Ou ela pode ser mais estreita. Essa base pode ser passada aqui tecido, passada o feltro. Pode ser verde. Pode ser em tecido de juta. O tecido que você estiver em mãos. Quando começamos a enrolar, a gente dobra uma partezinha de um lado pra fazer o acabamento. Quando chegamos no final, nós temos que dobrar os dois lados pra fazer o acabamento. Tanto de um lado, como do outro. Então, nós dobramos essa parte e essa parte do outro lado também. Pra ficar o acabamento. Então, nós dobramos pra cá essa parte. E aqui também. Nós não podemos deixar esse esfapeado pra aparecer no nosso trabalho. Então, nós apertamos, colocamos lá, puxamos aqui na frente. E sempre dobrado pra dentro. Dobramos aqui, isso. Dobramos aqui, pra ficar o acabamento lá por dentro. Aqui nessa parte, nós vamos puxar bem e vamos estar. Ou você pode colar, ou você pode estar dando um pontinho com linha. Eu vou dar um pontinho com linha. Porque nesse local aqui, depois nós vamos pregar alguma coisa pra dar acabamento. Pode ser um barbante, ou um pedacinho de viés, pra nós fazermos, pra pendurar a nossa guirlanda. Pra fazermos um ganchinho. Aqui nós terminamos de enrolar o tecido na nossa base. Aqui nós pegamos uma agulha com linha, colocamos o nozinho lá por baixo. Nós damos uns pontinho com laçada pra prendermos bem. Vamos prender bem a nossa tira de tecido na nossa base de guirlanda. Ótimo! Prendi ali. Agora, você pode estar pegando pedacinho de barbante. Eu peguei um pedacinho de viés, dobrei ao meio, e vou fazer o meu ganchinho, pra eu estar pendurando a minha guirlanda. Lá na porta, ou lá num prego, aonde eu for pendurar a minha guirlanda. Então, eu dou um pontinho aqui. Eu dou mais um pontinho aqui. Sempre fazendo o pontinho bem firme pra eu pendurar a minha guirlanda. Você pode dar vários pontinhos. Mais um pontinho. Isso aqui também você pode estar colando ou costurando, como eu estou fazendo. Lá por dentro, e vou cortar aqui. Porque ela já está bem presa, porque essa minha linha, ela é bem forte. Ótimo! Cortei aqui. Então, nós já estamos com o ganchinho atrás do nosso suporte, da nossa guirlanda. Olha que graça que já ficou a nossa base. Essas bases, pra gente estar comprando pronta, elas são caras. Então, pra gente fazer com material reciclado, elas ficam bem acessíveis pra gente estar fazendo e vendendo. Você pode fazer essa base com papel, como fizemos, ou com papelão. Então, você corta vários papelões, coloca um em cima do outro, e faz a sua base. Sim! Agora, vamos para o passo seguinte, que será fazer as nossas florzinhas. Para decorar a guirlanda, eu vou fazer florzinhas de tecido de várias cores. Tecido que vamos riscar para fazermos as nossas florzinhas, você pode dobrar ele. Uma vez ele dobrando, ele fica dupla. E se você dobrar o tecido mais uma vez, e mais uma vez, o tecido já vai sair quatro pétalazinhas. Quatro pétalazinhas. E se você dobrar ele mais uma vez, você já consegue oito pétalazinhas. Então, assim, aí nós colocamos aqui e riscamos, mas eu preciso só cinco. Então, eu vou fazer assim. Eu vou dobrar o meu tecido uma vez, e vou dobrar mais uma vez, e vou dobrar ele pra cá, que eu terei cinco pétalaz. Eu vou riscar aqui. Nós temos que riscar sempre economizando o tecido. Procurar os cantinhos, procurar gastar o menos possível de tecido. Mesmo que nós temos bastante tecido, sempre é bom economizar. Agora, nós riscamos o molde, e vamos cortar em cima do risco do nosso moldezinho. Esse meu moldezinho tem seis centímetros de diâmetro. Você pode estar fazendo a sua flor maior ou menor, do tamanho do meu molde. Esse diâmetro, a largura do meu moldezinho é oito centímetro. Então, cortamos cinco pétalas que nós precisamos, e vamos fazer a nossa florzinha. Passei a linha na agulha, fiz o nozinho. Você procura uma linha que seja uma linha mais forte. Pegamos a nossa pétala, dobramos ao meio, e dobramos mais uma vez. Muito bem. Muito bem. Pegamos a nossa agulha com linha, e vamos fazer um alinhavo. Quanto maior for o seu alinhavo, mais fechadinha ficará a sua flor. Colocamos uma pétalazinha na linha, na agulha. Pegamos outra pétala, dobramos ao meio, dobramos novamente, e vamos colocar. Nós temos que prestar atenção pra todas as aberturinhas que ficam nelas, ficarem pro mesmo lado. Ótimo, vamos lá. Colocamos o alinhavo, bem as pétalazinhas, bem unidas. Terminamos com elas assim. Sempre com a aberturinha pro mesmo lado. Colocamos uma, colocamos duas, pegamos mais uma. Vamos dobrar ao meio, muito bem. Vamos dobrar novamente ao meio, e vamos colocar na agulha. Isso nós vamos fazer com todas as nossas florzinhas. Pra essa guirlanda, vamos precisar mais ou menos 38, 40 dessas florzinhas. Então, você pode estar fazendo todas as florzinhas, e depois montamos a nossa guirlanda. Pode estar fazendo em frente à sua TV, num lugar bem confortável. Você faz todas as florzinhas, e depois você monta a sua guirlanda. Coloquei as cinco na linha, uma linha dupla. Lembrando que essa minha linha é bem forte. Então, você puxa bastante, firma bem, e dá uma laçadinha aqui. Muito bem. Aí, você vira, ajeita todas as pétalazinhas. Nós estamos do lado de trás, e damos um nozinho. Estou fazendo com a linha branca, porque é pra aparecer pra vocês. Senão, vocês teriam que estar fazendo com uma linha da mesma cor. Damos uma laçada, e prendemos. Damos mais um prendidinho aqui, e vamos passar pro lado de cima. O lado de cima, ele não precisa estar tão bem acabadinho, porque nós vamos estar colocando um vidrilhozinho aqui, pra dar o acabamento. Costurei bem a minha florzinha, firmando bem todas as pétalazinhas. Olha que graça. Puxei a linha pra trás, e vou cortar. Olha que graça as florzinhas que eu fiz. Então, essas florzinhas que eu fiz, nós vamos estar colando na nossa guirlanda. Lembrando que você pode fazer elas bem maiores, maiores de diâmetros, e você vai usar menos. E se você fizer elas menores, você vai usar mais florzinhas. Estamos com a nossa base da nossa guirlanda pronta, que nós fazemos juntas. Agora, nós colamos atrás aqui pra pendurar, e agora vamos colar as florzinhas. Essa florzinha que nós acabamos de fazer. Então, nós vamos começar colando todas as florzinhas na nossa guirlanda. Eu estou com a cola quente. Colocamos um pouquinho na nossa guirlanda, e colocamos a nossa florzinha. Vamos apertar bem, mas é bem apertado. Isso! Porque essas florzinhas, elas são duráveis, e a nossa guirlanda pode ser usada em muitos, muitos anos. Vamos colar todas as nossas florzinhas. Depois que nós tivermos colado todas as nossas florzinhas, nós vamos colocar o acabamento em todas elas. Vamos colocando a cola, colando as florzinhas, e firmando bem. Coloca a cola quente, e coloca a sua florzinha. Quando você coloca a sua florzinha, você tem que esperar um meio minuto, um minuto, pra ela fixar. Aí, você vai colando. Olha que linda que ficou a nossa guirlanda. Olha a parte de trás. A parte de trás que eu colei. A parte de trás se coliza, e na parte da frente eu colei as florzinhas. Você pode colar elas mais juntas, mais separadas. Maiores, menores. Olha que graça que ficou essa guirlanda. Agora, nós vamos pegar vidrilhozinhos, esses, eles são os espelhinhos. Então, nós vamos colocar nas nossas guirlandas, no centrinho pra dar o acabamento. Isso aqui você compra no armarinho, ele vem, você pode comprar um pedacinho só. Pequenininho, maior, a quantidade que você vai estar precisando. Aqui está o nosso meio, nós temos que estar centralizando aqui o meio, pra nós ter ideia onde nós vamos começar. Então, você coloca um pouquinho de cola, cola quente, ou a cola que você tiver aí que for bem adesiva. Coloca o seu acabamento e aperta. Você pode estar colocando um botãozinho, você pode colocar uma pérolazinha, aquela meia pérola, que ela é bem boa de usar também. Nós vamos colocar esse miolinho em todas as nossas florzinhas. Terminei de colar os vidrilhos. Olha que graça que ela ficou. Toda em volta dela eu colei os vidrilhos. Olha que graça. A noite, ela na parede ou na porta da sua casa, ela fica muito linda o reflexo dela à noite. Nessa guirlanda, eu usei 49 florzinhas. Mas se você fizer as suas florzinhas maiores, elas vão ficar menos. Então, você vai fazer com umas 30 ou 40 florzinhas. Mas olha que graça que ficou. Essa foi a linda guirlanda que nós fizemos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas. Um beijo no coração e fiquem com Deus.